Talvez você goste de uma festa que tenha rosquinhas. Todo mundo gosta de rosquinhas. Eu não como nada que tenha um buraco no meio. Então esquece o pretzel e o queijo suíço. Gosta de marionete de meias? Não. Tchau. Fitinhas! Suja tudo. Buzina de festas. Não estou impressionado. Pirulitos. Muito grudentos. Bola de futebol. Muito chutável. Truques de mágica. Muito truque. Não se preocupe. Vamos achar alguma coisa. É, é seu aniversário. Você tem que se divertir hoje. Estão pra chegar todos os meus amigos. Todo mundo tá pronto pra curtir. Sol brilhando, tudo a reluzir. Hoje a gente vai se divertir. Hoje a gente vai se divertir. Vamos fazer uma canção no meu violão. Aos passos siderais. Com a imaginação. Praticar esportes no calçadão. Ah, hoje a gente vai se divertir. Ah, hoje a gente vai se divertir. Nós podemos vender suco de limão. Podemos jogar futebol de salão. Ou pega, pega então. Ver um filme. Fazer pipoca. Com mil coisas. Criar uma engenhoca. Se arrastar. No chão feito minhoca. Ah, hoje a gente vai se divertir. Ah, hoje a gente vai se divertir. Estão chegando todos os meus amigos. Todo mundo tá pronto pra curtir. Sol brilhando, tudo a reluzir. Todo mundo do pedaço eu sei que hoje vai se divertir. Todo mundo do pedaço hoje vai se divertir Estão chegando todos os meus amigos Todo mundo do pedaço hoje vai se divertir Sol brilhando, tudo a reluzir Todo mundo do pedaço hoje vai se divertir Todo mundo do pedaço hoje vai se divertir Hoje a gente vai se divertir